Um grande partida, começamos muito bem, com dois goles, com a vitória, que é o mais importante. Aumento do jogo. Está feliz que a Copa esteja agora aqui na sua casa? Claro. Está bem meio português? É um trofeio para ver. E seu espanhol? Esperamos, mais ou menos. Nós já esperávamos que vai ser um partido difícil. Não esperávamos marcar o autogol, mas sabíamos que vai ser complicado. Mas ainda assim, eu penso que tem que felicitar a nossa gente, que soube manter a tranquilidade, soube manter a calma e, no final, nós conseguimos a remontada. Me gusta Pitbull. Me gusta Pitbull, me gusta Jennifer Lopes. Pero Cláudio Leite. Pero com todo o meu respeito a eles, eu penso que é o Mundial do Brasil. Por isso tinham que ter a Cláudio Leite aí. Cláudio Leite é uma das melhores cantoras que há no Brasil. E a canção de Shakira? Essa me encanta. A lista de vídeo. Não, não saí, não saí. Não me invitaram dessa vez. Salí a outra.